E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui com Forza Horizon 2 e vamos continuar nossa mini série de velozes e furiosos malandrão Fast and Furios neném, pessoal olha só o que vai acontecer no episódio de hoje galera, olha isso daqui Tan 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 tan, gane a Veyron, Bugatti então galera, olha só que loucura Zona de velocidade então, detone a meta de velocidade, mano aqui o bagulho é empolgante malandrão Vamos lá então, eu estou aqui em Nice, deixa eu ver, é Nice, eu estou indo de Nice, não sei para qual região que estou indo aqui do mapa Mas é lá perto do aeroporto, se eu não estou enganado, olha o Drifinho, olha o Drifinho, olha o Drifinho Haha, moleque doido, vamos lá então pessoal, eu estou aqui doido mesmo para estar pegando a Veyron É o seguinte, ali na garagem, quando eu entro ali no Forza, aparece que esse daqui, esse veículo que eu estou é o sétimo Então quer dizer que eu já peguei sete carros né, então com a Bugatti eu vou completar o meu oitavo veículo Só que lá marca que eu preciso encontrar dez carros tá ligado, então eu acho que esse daqui não vai ser o episódio final Eu acho que vai ter mais veículos para eu estar pegando beleza, na real, lógico que vai ter mais carros tá ligado Mas eu não sei se vai ser nesse tipo assim de corrida, tipo disputando igual a gente estava fazendo né Beleza, tem as placas de bônus do Horizon espalhadas por Nice, vinte delas pelo que eu soube Com um belo prêmio se você destruir todas Ah, beleza malandro, depois eu destruo esse esquema monstro Eita porra, eu vou cortar um caminho like a boss Uou, vai pegando malandro, eu estou aqui com um Dodge É, esse Dodge que é o Charger que eu estou Vamos vir aqui então Ganhe a Bugatti, verão Carro legal, mas não é o carro para esse evento Mano Quer entrar no carro certo? Mas lógico, mano, mano, olha só com que a gente vai ir, véi WTF, McLaren P1, neném Beleza, o cara precisa se livrar da polícia antes da corrida Marque uma velocidade insana na zona de velocidade para tirar os caras da cola dele e ele topa Ah, moleque, aqui o negócio é modo a veloz e furiosos, viu só Eu preciso então detonar a meta de velocidade Passar pelo radar para tirar a polícia da cola das outras pessoas, tá ligado? Aí a polícia fica na minha cola e livra dos meus amigos, digamos assim, né? Do outro pessoal Vem, monstro WTF, vai, malandrão Nossa senhora, é 340 Nossa, olha a estabilidade, galera, na chuva E qual velocidade que eu tenho que passar? Sei lá, moleque Ah, não, ah, não, velho Mesmo assim eu ganhei Puta que pariu, velho Bati na frente do radar Eu tentei retroceder, mas não deu tempo Mas mesmo assim eu consegui passar, velho Eu tinha que passar 270 E já tava em 330, velho Ah, vem, monstro Tava com um pequeno monstrinho ali Vamos ver o que vai rolar agora, então Olha só Beleza, olha só Que louco Então eu vou ter que desafiar Um mano a mano WTF, deixa eu ver Essa região vermelha aqui O que que tá aqui? Zona de velocidade não é Bom, eu acho que é nessa região então aqui Eu vou ter que achar o cara ali naquela região E fazer um mano a mano com ele, ó Eita, moleque É cortadinho de giro, monstro aqui Vai pegando, galera Isso daqui sim que é McLaren P1, neném Show de bola, malandrão Tô muito louco pra essa McLaren também Olha só a velocidade dela Eu acho ela muito estável Você viu aquela curva que eu fiz? Eu fiz em 300km uma curva Um pouquinho acentuada ali E fiz facinho, velho Mesmo na chuva Bora então chegar naquela região E tentar achar lá o O brother que eu preciso Então disputar um mano a mano com ele Olha só Essa habilidade monstra aqui Eu vou fazer a rotatória aqui então, ó Aqui, ó Tentei fazer uma driftada Só que acabei Saindo com a traseira ali da pista E acabei já derrapando O negócio aqui tá Uma pequena nave Isso daqui Opa Eu tava olhando só Só na palizagem Me esqueci aqui de Entrar nessa região Vamos cortar caminho mesmo aqui, ó Eita porra Ah, tem que passar aqui Tô ligado, maluco Agora eu vou Colocar a visão aqui De terceira pessoa mesmo Opa Porque eu preciso achar aqui É... Aquele veículo que eu preciso Tá disputando Nessa região que tá Marcado no mapa É como se fosse Veículos em celeiro Tá ligado? A gente precisa encontrar É... As pessoas Pra tá disputando Será que aqui? Horizon Festival Não, aqui não é não, hein Opa Porra Tem que achar aleatório Aqui alguém no mapa Olha só Ah, aqui uma Aqui alguma coisa Opa, achei, achei É o Veiron Caralho, moleque Vai ser aqui, ó Galera Disputa Disputa X1 Contra P1 E o Veiron, velho Cê é louco, cachoeira Eu só vi passando no mapa Tipo, vum Passando Eu acho que ele entrou aqui, hein Eu acho que ele entrou aqui Ah, velho Puta que pariu Já perdi do mapa Eu vi que ele tava aqui A Bugatti passou E tava marcando no mapa Deixa eu fazer o seguinte Eu vou dar a volta aqui Porque eu não quis ir reto Porque aí eu ia sair da marcação Bom, vamos tentar achar A Bugatti aqui então, galera Vocês viram que Eu vi bem de longe ela Opa, achei, achei, achei Achei aqui a Veiron Ah, neném Vem, vem com a pai Quem será que ganha, galera? Se eu tivesse com a Bugatti Eu ia ganhar Mas como eu tô com a P1 Eu vou ganhar da Bugatti Eu vou levar ela pra casa Bem, é só Chegar perto Piscar a luz aqui E o mano a mano Nossa Beleza Vamos lá então Ganhar a corrida aqui, ó É só ganhar esse X1 aqui Sem mano a mano Nossa, velho Eu já cheguei driftando ali Vamos lá, rapaz Vamos lá Foca, moleque Foca O foda é que a pista Tá molhada, galera Então o bagulho Fica mais empolgante ainda Malandrão, ó Ah não Sai pra lá, Bugatti Sai pra lá Eu preciso ganhar então Esse X1 aqui Esse aqui é só um X1 Mano a mano Aí se eu vencer Ó, já deixei o cara Comendo poeira Quer dizer Comendo água agora, né pessoal E seguinte É... Se eu ganhar esse Mano a mano Aí a gente vai fazer a corrida A principal Valendo o veículo, né Nossa Saiu de pista aqui Beleza Não tá ainda atrás de mim Velho Isso daqui é muito similar Ao Velozes e Furiosos Tipo Lembra bastante o filme Que o pessoal faz Antes um Mano a mano Aí depois faz a corrida final Velho Tá muito louco O pessoal caprichou muito Nessa expansão aqui Do Velozes e Furiosos Eu ainda não assisti Um filme, velho É, mas eu tô doido Pra assistir Só sei que eu vou Babar quando assistir Um filme, galera Eu sou muito fã Do Velozes e Furiosos Opa Opa, saí da pista Saí da pista Não, não brinque Eu dei aquela Segui de pista ali A Bugatti já Colou atrás ali, velho Beleza Beleza Dei pau Dei pau E Bugatti Vem, monstro Vem Uou Vai pegando, maluco Beleza Valendo o veículo Então, mano Vai brincando Parte 3 Olha só Então pra ganhar Bugatti Como um veículo Mais top Assim, mais foda É, vão ter Três partes É, aqui Pra eu estar ganhando Veículo, né Geralmente Pra eu ganhar Os outros veículos É, só duas partes Né, galera Pra eu ganhar P1 foi duas partes E hoje a Bugatti E hoje a Bugatti Vai ser três Corrida circuito Você que sabe, cara E aí, pessoal Qual dos dois? Ó O GTR Tem mais velocidade Mais arrancada Mano, quer saber? Eu vou ver de GTR, hein Sou muito fã, galera De GTR A P1 e o GTR Têm o mesmo nível Só que o GTR Anda mais Do que a P1 Eu consegui bater 409 Com a Nissan E já com a McLaren Eu bati 370 Hum, boiola Transpira velocidade Então, safadão Vamos lá, então, velho O cara é cheio Dos money Let's go Olha aqui, bro GTR na veia, rapá Beleza, velho Corrida noturna O negócio fica mais acirrado ainda Olha o nitrinho Olha o nitrinho Cê é louco, cachoeira Ó, aqui, ó Sai pra lá, moleque Chupa, malandrão Viu só o que eu fiz, velho Cê é louco, satanás Peguei E fiz a curva Já driftando E bati com tudo, galera Na Bugatti Estraguei a lateral Do veículo Brother Foi muito foda Aquela batida que eu dei Nossa Já pensou um negócio Desse na vida real, velho Nossa, maluco Se alguém fizesse Uma dessa comigo É mais do que tirar De onda, velho Nossa Tô com fúria mesmo E aí, rapá Eu tô com sangue Nos olhos Ah, não Agora a Bugatti Se vingou Mas de boa São duas voltas Eu vou ficar só Na moral Aqui, ó Vou ficar só Na moralzinha Pá Eu posso chegar em último Em último não Posso chegar em penúltimo O importante, galera É ficar na frente Da Bugatti Na sexta colocação E aí, Bugatti Tá de boa aí Só Analisando a beleza Do meu GTR, hein Uou Se dá na voltinha Ah, não Ah, não, galera Foi mal Mas eu vou usar O bagulho aqui Porque eu acabei Usando o Nitro Numa Uma parte bem Errada Aqui, ó Beleza, ó Não uso mais, ó Vou chegar na frente Dele Fique aí Até a linha De chegada E a parada É sua Beleza Eu não sabia Que aquela curva Era tão fechada Velho Eu já fui ali Em cima Da curva Se eu soubesse Teria diminuído Um pouquinho Antes Beleza, galera Eu vou ficar aqui Na minha Na moral Feriar antes Das curvas, ó Vim aqui Boa Vamos analisar Olha que louco Parece até Um pouquinho Do couro Ali no volante Do GTR Mano, a Bugatti Tá na minha cola Só tô espiando Aqui pelo retrovisor Eu vejo aquela fúria Olha só a fúria Da Bugatti ali, ó Aquela Bugatti Branquinha, pá Só tem um Porsche Pelo que eu tô vendo É... Antes da Bugatti Beleza É a última volta, malandro É a última volta Tô vencendo Derrote o Veyron Beleza Última... Última volta Quer dizer, última volta não, galera Olha só Aqui é a última reta, né Vem, Lippon Vem, vamos usar tudo Vem, Turball Turball Uou Que isso, galera Viu só? É só aquele... Aquele zumbido Uou Tá ligado, velho? Só aquele zumbido Galera Uuuu Escutaram aquele zumbidinho Assim Vuuu Só do nitrinho Na... Na corrente, velho Indo Beleza Vou continuar aqui, então Você é o bonzão agora, irmão Você é o bonzão Sabia já, velho Show de bola Você adquiriu a Bugatti Verão Não vou fazer o rival Nossa, velho Tô louco pra entrar na Bugatti Eu ainda não pilotei Nenhuma Bugatti Aqui no Forza Horizon Tô louco pra saber como que é Nossa Mano Na boa Olha isso daqui Que foda Ah não Ah não, velho Já amassou Já... Nossa, velho O brother já amassou Puta vida, hein Vai ter que pagar o conserto Olha isso Na boa Olha esse volantão O acabamento do Forza, galera É muito impecável isso daqui, velho Olha só o volante, brother Parece que tô numa Bugatti Na vida real Nossa, velho É o turbo Aquele outro giro que tem ali, ó Ele só vai... Olha só o velocímetro ali, velho Na esquerda Aquele bem último Ele sobe lá nas nuvens Isso é louco, brother Deixa eu vir aqui na boa Nossa Que pequeno monstrinho, hein Beleza Já tô bem perto aqui da garagem Eu vou vir aqui E ver o que vai rolar Let's go Carregando a garagem Nossa, galera Meu oitavo veículo Já descolei aqui Uma... Bugatti pro meu bolso, velho Aí sim, hein Quando você pilota esse carro Parece que todos os outros Estão parados Você vai curtir Nossa, isso aqui, velho Uma obra de arte Olha isso Oito veículos adquiridos Aí sim, malandrão Vai pegando Deixa eu ver aqui Olha isso daqui, galera Parecia que a roda Era preta, né? Mas não A roda é de alumínio, não Mas a roda é cinza, né? Olha isso Na boa Tá, um monstrão isso daqui A pegada ali na saída de ar Na lateral Ó, de fibra de carbono Muito louco Então eu vou sair da garagem Com esse veículo E ver se vai rolar mais Alguma cat-seam Alguma coisa assim Vamos ver qual que vai ser O próximo veículo Ah, beleza, pessoal Então agora Pelo visto Os próximos veículos Que eu tô pegando Vão ser veículos De celeiro Então Não vai mais ter Esses campeonatos Que eu tô fazendo Mas beleza, pessoal No próximo vídeo, então No próximo vídeo, então Eu mostro Eu em busca Desses veículos No celeiro, beleza Vamos dar aqui Uma derrapada, ó Cê é louco, velho Olha isso Caralho, molecão Olha o borrachão, velho Segura, pião Muito foda, galera Vamos ver a visão de dentro Nossa, eu vou ficar tonto Assim, hein Muito foda E olha só o detalhe De uma luz Ali no lado do Do pneu traseiro Tem até uma luzinha Vermelha ali Cê é louco, hein, galera Vamos dar então Uma queimadinha do pneu Dela aqui E vamos acelerar um pouquinho Pra ver a velocidade Que eu consigo pegar Com ela Eu acho que eu vou conseguir Pegar um 400 Facinho com ela, hein A Bugatti não é muito Assim A estabilidade dela Olha só o Nossa, velho O Aerofalio levantou Quando eu peguei velocidade Puta vida, hein, eu já tô em 350 E não para mais de acelerar De subir velocidade Vem, monstro Ah, vou frear Frear na boa Olha só Puta que pariu, hein, velho Na boa Você viu que quando Eu diminui a velocidade O Aerofalio baixou E tá baixado ainda Dá só uma olhada no Aerofalio, galera Fiquem de olho Que agora eu vou começar a acelerar Nossa Você é louco, maladrão Olha isso daqui, rapaz A aerodinâmica do veículo É sensacional Olha isso daqui 370 E não para mais de subir A velocidade, brother Vem, monstro 400 Ah, mas é um pouco estável até Pela velocidade que eu tô, né, velho Vai brincando Agora o Aerofalio Abaixou 406 Peguei Você é louco, cachoeira Ah, não Perdi a velocidade Já perdi o controle Beleza No, malandro Peguei 406 Eu acho que foi Aí quando Eu estabilizei nos 400 O Aerofalio baixou, velho What the fuck, men Aí sim, hein, cachorrão Mas, pessoal Deixa eu ver a roda Não tá Ah, olha só Ficou O negócio O laranja Na roda O que é aquilo, velho O negócio aqui Tá um monstro, hein Mas, pessoal Eu vou ficar por aqui, então Espero que vocês tenham curtido Aqui mais um episódio Da nossa série De Velozes e Furiosos Aqui no Forza Horizon 2 Então, se você curtiu Deixa aquele likezinho Pra fortalecer Também, se você ainda não se inscrevam No canal Se inscreve aqui E não perca nenhum vídeo Beleza Um forte abraço Lepão Dirija com cuidado E fui Segura, papai Segura 420 Vai pegando Tchau 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 Tchau